TV Artilheiro A gente sabe da importância do título O quanto é bom para o clube É ano que vem tem a vaga Para a Copa do Brasil sendo campeão E fora eu acho que para fechar O ano com chave de ouro Não conseguimos ser campeão Na Série C Então acho que nada melhor agora Ser campeão da fase de Lopes O Floresta Anderson é uma equipe que está em ascensão Se é um time de empresário Não tem torcida Mas chegou ganhando o Fortaleza E ao que tudo indica deve ser um aniversário Nessa decisão e também para o ano que vem Você já viu que se ficar O Cearense guardando o trabalho O Floresta vai dar trabalho O que eu fiquei sabendo do Floresta É que ele é um time de empresário Jogadores novos Jogadores bons e como você citou Foi o time que ganhou o Fortaleza Se eu não me engano 2x0 Não conheço Não conheço Mas eu acho que a gente tem que entrar ligado E focado para não ser surpreendido Talvez sejam duas situações Mas a saída do Zag Mexe A equipe de uma situação conversa Já encarando no final Agora faz horas Então eu acho que quem ia continuar Eu acho que ia continuar o Daniel Claro que todos achavam que o Zag ia ficar Até mesmo porque tive uma conversa com ele Ele falou que tudo indicava que ia dar certo Ficar no clube para o ano que vem Mas a gente sabe que o futebol é desse jeito Conversei com ele A vida que segue Espero que ele possa ser feliz em outro lugar Como é que está a questão do casamento Anderson? A gente sabe que o time não é 100% que vinha Se você está na Série C E também não é o pessoal que vinha Prozando na parte do Alves É uma peça para que a maioria de vocês E o grupo da Série C Tem pesado o questão do casamento? A gente sabe que é difícil Citei isso logo depois do jogo O casamento conta muito Nunca joguei com o Jonathan E a gente começou jogando Então acho que a gente teve sim Um pouco de dificuldade ali Não só com ele Com o lateral esquerdo Com o Jefferson Que a gente conhece Estava no dia a dia Mas não estava vindo jogando Mas eu espero aí Que essa semana aí Até terça-feira Que mais dois dias de treino aí O Fração possa ajustar aí Para que o time possa entrar bem Para nós, felizmente Hoje o treino está aberto Com as pessoas em casa Para acompanhar Mas o que de fato ajuda O treino ser secreto O que é que você pode expor Que foi conversado Que foi treinado Qual é a sua final? Olha Hoje quem jogou Foi só um trote Academia Amanhã eu acho que o Fração Deve fazer mais alguma coisa Alguma jogada ensaiada Está voltando mais alguns jogadores O Pablo, o Boek Não sei o que ele vai fazer Mas vai passar para a gente ainda Os pontos fortes do Floresta E com certeza do lado de lá Também vai estar ligado aqui Porque tem muitos jogadores De qualidade Muitos jogadores bons Seria uma questão de honra Se encerrar o ano Sendo campeão Já que no Estadual O time foi mal O Copa do Brasil também Nascer e ser campeão Ter essa oportunidade agora? Sim, ser campeão É sempre bom Fechar o ano aí Com chave de ouro Tivemos acesso Que era uma coisa Que ninguém acreditava Eu sempre acreditei Mas tinha muita gente Que não acreditava Chegamos na final Não conseguimos E eu acho que nada melhor Do que ser campeão De coroa o ano Valeu Valeu TV Artilheiro Tivemos 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 Tivemos